Hora de jogar o Responda Rápido! Ó, primeira questão. Você já teve um ataque de ciúmes por causa de um amigo? Se a resposta for sim, você tem que reagir com um tapa imaginário. E se a sua resposta for não, eu quero ver a rainha de bateria que habita em você. 3, 2, 1, valendo! Eita, quebrou o copo! Eita, veio! O brinco de Sabrina! Nossa, eu rasguei minha orelha, eu acho. Eu sambei sozinho? Quebrei uma azeitona e matou! Sabe o que eu amo? O brinco atingiu uma azeitona, menina! Olha, o brinco fez tal... Nossa, eu sou péssima nessa brincadeira mesmo. Desportou! Só me matei a azeitona agora dessa vez. Sabrina é perigosa, a última vez fui eu, o brinco era eu, eu caí em cima da mesa. Ela é perigosa. Peraí, eu sambei sozinho? Sambou! Você sambou também? É que não dá pra conhecer dele. Não deu pra saber. Não deu pra saber. É fácil! Ele é de Suíça. Ele é de Jorgensen. Deixa eu ver. Olha só! Olha só! Ai, de meu amor! Eu sei sambar! Vai, vai, Juliette! Eu tô com o imaginário. Mas você tomou o tapa, já teve ciúme. Agora eu tô com o imaginário. Cadê o tapa? Cadê o tapa? Cadê o tapa? Ciumão de amigo? Ciumão de amigo? Já tinha ciúme de amigo. Hoje estou mais controlada. Hoje estou mais controlada? A pergunta é pra mim, só um minutinho. E você, Camila? Você se sumenta com suas amigas? Quando foi a última vez que você teve ciúme da Ju? Quando ela vai viajar lá com a Anitta, com a Duda. Agora tem as amigas famosas. Amigas novas. Ela tá lá viajando pra Grécia. Quando ela saiu do programa, né? Que ela começou a sair mais com esse mundo dos famosos. Aí é de ficar lá de uma pessoa. Sei, viajando pra fora com as amigas novas. Nem conhece. Tá bom, então. Sabrina, você também tomou uns tapas, imaginário. Não tomou? Mesmo sendo rainha de bateria, era tão mais fácil. Mas é que eu sou sincera, né? Eu sou ciumenta. É mesmo? Com as amigas eu sou. Quando eu não tô numa viagem. É, quando eu não tô. Quando eu não fui chamada pra uma festa. Quando... Ah, não, mas é porque você trabalha muito. Por isso que a gente não te chamou. Eu oi. Eu trabalho, mas eu iria, eu daria um jeito. É. Bom, próxima questão. Já transou com um amigo ou amiga? Se sim, você é um instrutor de hidroginástica. e eu não faço ideia de como você fazer isso. Se não, você é aquele bonecão do posto. Em três, dois, um, valendo. Bateu mãozinha. Vai. Agora a senhora aí. Vai. A senhora tá se afogando. Água pra cima. Água pra cima. Água. 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 É isso. Bonecão do posto. Tá maluco? Tá doidão? Balança a cabeça, os braços. E o bobo são os olhos. É um boneco do posto. É um boneco do posto. O que é que era? É lógico, ela tá aqui do meu lado. Como é que eu vou falar? Claro que já pegou a amiga. Eu não. Nunca. A gente tem um monte aí. Amiga que você já ficou, Richardinho? Ficou. Ficou. E a palavra é o quê? Pegou? Transou. Transou. Transar não. Transar com aquelas putas. Tô brincando. Ah, então tá bom. Transar é só você na minha vida. Ele tem a minha vida. Ah, ele espera. Ele era vida. Ele era vida. Ele era vida. Olha, Diné. Ele era meu amigo. Cara. Eu também gosto rápido, cara. Ela falou, ela falou. Mas já transei com amigo. Já, gente. Ah, eu lembro que você me contou. Foi bom. Contei? Contou, contou. Não, é porque às vezes assim... Não, não vou falar mais. Talvez também não vou invadir. Não é o lugar. Sabrina, vamos ler o TP? Já. Deixa ela contar que eu tô com ela. Sabe por quê? Mas eu acho legal, tem amigos que a gente já tem uma quedzinha. E às vezes a pessoa um dia vai que quando tá... Abre teu olho. É só uma dúvida. Abre teu olho, hein? Às vezes o dia que tiver solteiro é um quem sabe. Ou já ficou esse reencontro em algum momentinho. Ih, eu não sou de balada. Eu sou muito de amigos. Sabe assim, ó. De ir com o amigo junto. Ir embora com o amigo. Dormir na casa do amigo. Então eu sou... Aí agora é. Aham. E segundo a gente tá solteiro. É. Várias. Várias vezes. Mas você arrependeu? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Mas já se arrependeu de pegar amigo? Não. E outra, eu nunca tive romance com amigo. Eu sempre peguei... Business and business. E no outro dia, nada mudou. Amizade. Tá tudo bem. Senão estraga. Eu acho que estraga. Aconteceu já uma vez comigo. Dei eu me apaixonar. E foi? Ah, é? É. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Era do grupo de amizade dele. Foi mesmo. Foi. Acabou a amizade, né? Não. Acabou não. É, porque deu uma acabadinha a amizade. Não ficou a mesma coisa assim no início, mas depois... Consegui. Vida é que segue.